Fala galera do canal, beleza? Beleza, aliados gamers novamente com vocês E galera, eu já quero falar pra vocês sobre uma Black Friday nos games que já começou, tá? A Black Friday 2020 E duas parceiras aqui do canal, como vocês viram aí no início já tem a intro do canal de uma das parceiras Essa loja parceira Gamermax, galera, essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó É a loja que vende jogos em mídia digital pra Xbox Então lá você tem conta e você também tem mídia de 25 dígitos, sabe? Aqueles códigos de 25 dígitos pra você poder resgatar o seu jogo aí Basta fazer sua compra nos links que estão na descrição Os primeiros links são da Gamermax aí, que é mídia digital, beleza? Porém, galera, eu estou também aqui trazendo conteúdo de mídia física Eu sei que muita gente não gosta de mídia física, certo? Não gosta de comprar em mídia física Então faz todo sentido pesquisarem aí o conteúdo da Gamermax e fazer a compra por lá Você que já opta, que prefere a mídia física, que não gosta de comprar mídia digital Eu também tenho pra vocês aqui preços incríveis Que vocês vão ver só, tão bons quanto da Gamermax aí, né? Os da Gamermax estão incríveis também Eu sugiro você que tem Xbox que utilizem o cupom ALIADOS O cupom ALIADOS com todas as letras maiúsculas nas suas compras na Gamermax Que você vai ganhar um desconto bacana aí Além do preço baixo da Gamermax, você ainda tem um desconto sensacional Então a primeira dica do vídeo é Veja os links na descrição e façam a sua compra na Gamermax Se você gosta de mídia digital, beleza? A segunda dica do vídeo, meus amigos Tem também pra Playstation, tem pra Playstation 4 Você que tem o Playstation 4, você que tem o Xbox One, tá salvo Ganhou o dia aqui no canal E como é isso, olhado simples? A Amazon está fazendo uma promoção top Uma Black Friday top E galera, depois do vídeo dos nossos parceiros aqui, a Gamermax Vocês vão ver aqui em mídia física Eu vou colocar lá, ó, mídia física, tá? Em todos os links e vocês vão poder comprar por apenas os preços que estão aqui no período da Black Friday Enquanto durar a Black Friday da Amazon Você pode estar comprando pelo link que está na descrição Depois que acabar a Black Friday é outro preço, beleza? Volta ao preço normal Mas por enquanto, dá um ligo God of War por 49 pila, meu irmão É, basta você comprar no link que está aí embaixo Que é o link do qual eu sou associado, né? Estou entrando ainda como associado Eu preciso que vocês comprem para me ajudar, tá? Mas, se você comprar por esse link aí Você estará me ajudando e estará economizando Comprando aí God of War, por exemplo Por 49 reais The Last of Us Part 2 por 149 Esse está mais salgadinho, né? Esse está mais salgadinho É, que tem também o nosso Grandioso jogo de corrida aí O Gran Turismo por 49 reais Mas só tem jogo de Playstation Calma que eu já vou mostrar o que tem de Xbox Que também estará nos links aí da descrição, beleza? Nós temos aí o Spider-Man aí, ó O Spider-Man, o primeiro lá, né? De 2018, né? O Marvel Spider-Man custando 99 reais O Nioh 2 por 99 reais The Last of Us, aquele remastered Está custando 49 reais Todos esses jogos que vocês estão vendo aí, ó O Uncharted, né? The Lost Legacy, 49 reais O Enfemo Second Son, 49 reais O God of War remasterizado 3, né? 49 reais Está aí, ó 49, é tudo 49 reais quase, né, manos? E nós temos o Broadburn É, molecada Também custando 49 reais Basta clicar nos links abaixo aí Aliados, o que que tem aí de Xbox? Mano, tem muita coisa Eu vou deixar também os links pra vocês E nós já temos aqui, ó Por 39 reais A versão mais completa do Minecraft Dungeons, né? Que é o Hero Pass, né? O Hero Edition Eu recomendo, galera Bem legal Ó o Hatchet & Clank do PlayStation 4 aqui também Por 49 reais Do PlayStation Tá aparecendo mais aqui Mas tem bastante coisa Eu vou procurar o máximo que eu achar de Xbox aqui E vou trazer pra vocês também, beleza? Então fiquem atentos aí na descrição O que eu achar de Xbox Olha o Dirt Rally 2.0 por 98 reais O que eu achar de legal aqui Eu vou colocar na descrição pra vocês Mas, galera O forte do Xbox aqui no canal É você comprar em mídia digital Eu sei que a galera do Xbox Prefere em mídia digital A maioria Então vai direto na Gamer Max, meu irmão Nem perde tempo aí Só compra aí um ou outro jogo pra me ajudar Aproveita aí a Black Friday Mas o foco aqui mesmo É mostrar esses jogos que estão em promoção Do PlayStation 4 E claro, falar da nossa parceira aqui A Gamer Max também no canal Que vocês comprem lá Ajuda bastante a empresa Que apoiou o canal Olha, dos Gamers BR aí Nessa parceria Que inclusive rendeu o fruto Do Xbox Series S Aqui pra gente, beleza, galera? Conto com o apoio de vocês Comprando nessas lojas Aproveitem a Black Friday aí Façam boas compras, beleza? E eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e falou!